Oi, oi meus queridos do canal Angela do Lua Receitas, tudo bem que você? Espero muito que sim gente, voltando aqui com as nossas delícias de Natal e hoje vamos preparar uma receita gente, uma sobremesa super cremosa, gostosa e é a cara do Natal hein vamos fazer pavetone gente, você pode preparar tanto com panetone quanto chocotone, fica uma delícia e você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, desce aqui embaixo, se inscreve e já deixa like no vídeo bora lá então preparar essa delícia o primeiro passo para prepararmos o nosso pavetone é fazer a parte cremosa da receita então aqui numa panela desligada, o fogo não está ligado, eu vou colocar uma caixinha de leite condensado também pode ser a latinha, e essa aqui é de 395 gramas, tá? vou colocar aqui na panela aqui nesse leite condensado eu já vou dissolver o amido de milho aqui eu tenho 3 colheres de sopa de amido de milho que dá mais ou menos 1 quarto de xícara e também vou adicionar aqui 2 gemas que eu passei na peneira, né? para sair a película e não ter aquele cheirinho desagradável de gema aqui ó, eu vou mexer e vou dissolver, tá? nesse leite condensado dissolvendo assim, fica sem nenhuma pelotinha aqui já dissolveu bem o amido de milho, a gema agora eu vou entrar aqui com 500 ml de leite, leite integral 2 xícaras e meia agora sim eu vou mexer bem também até dissolver dissolver eu ligo o fogo, foguinho baixo, tá? mexendo sempre para não queimar no fundo mexe bem assim as laterais o centro para ficar um creme bem gostoso e bem lisinho se você deixar queimar aí ele fica cheio de coisinha preta, sabe? então é melhor você deixar o fogo baixo e mexendo sempre aqui o meu creme já engrossou e olha só que lindo, gente tá bem branquinho bem bonito, olha e olha a textura é de um mingau grossinho, tá vendo? eu estou usando aquela marca da amido de milho aquela mais famosinha, tá, gente? pode usar outra marca? pode mas às vezes precisa de colocar um pouquinho mais para chegar aqui, ó nessa textura mais grossinha eu não sei o que acontece que às vezes eu acho que não é muito assim concentrado, amido de milho outras marcas ficam mais ralas aí tem que usar um pouquinho mais aqui já deixei ferver um pouquinho já cozinhou bem o amido de milho vou desligar o fogo tá? desligou o fogo continua mexendo um pouquinho mais que ele continua fervendo tá? para não correr aquele risco que eu falei para vocês de pegar no fundo começar a soltar aquela parte queimada não fica legal aqui agora eu vou adicionar com o fogo desligado uma caixinha de 200 gramas de creme de leite para ficar ainda mais cremoso e vou colocar uma colher de chá uma colherinha dessa de essência de baunilha ó se você não gostar da essência de baunilha não precisa pôr, tá? só para dar um gostinho gostoso e aqui é só misturar bem esse creme de leite essa essência vai ficar bem cremosão depois de tudo misturadinho é só deixar esfriar, gente e para deixar esfriar eu vou colocar um plastiquinho aqui por cima, tá? para não criar aquela película pode ser esses plastiquinhos assim de verdura ou até um papel filme vou colocar aqui, ó bem rente ao creme tá? que daí ele esfria e não fica aquela película e é só deixar esfriar para a gente continuar a nossa receita a parte mais difícil da receita já foi, gente então vocês podem presumir aí que essa sobremesa é super fácil enquanto o creme ali branco esfria eu vou fazer aqui a ganache e vou fazer na panela que é a maneira mais fácil de fazer a ganache, gente também pode derreter o chocolate no micro-ondas se vocês preferirem aqui eu tenho 180 gramas de chocolate meio amargo e vou adicionar uma caixinha de 200 gramas de creme de leite vou ligar o fogo assim que esse creme de leite começar a esquentar você pode desligar o fogo aí é só mexer que derrete bem rapidinho o creme de leite já aqueceu e eu vou desligar o fogo e aqui só vou ficar mexendo até derreter todo o chocolate e ficar uma ganache bem lisinha e ela também fica bem brilhosa com o creme branco já frio a ganache pronta aqui, gente, ó eu cortei um chocotone mas também vocês podem usar o panetone, tá? cortei assim, ó mais ou menos um dedo não muito fino e nem muito grosso e agora é só montar, gente peguei aqui uma travessa de vidro vou colocar um pouco nosso creme branco pra fazer uma base aqui nessa forma dar uma alisada pra gente colocar aqui o chocotone ou o panetone aí vocês que veem é a preferência de vocês e qual vocês têm disponível também faz uma basezinha aqui e vem com os pedaços do chocotone ou panetone vou colocar assim, gente, ó que delícia, ó esse aqui tá bem recheado bem gostoso e dá pra aproveitar todas as beiradinhas aqui pra ficar mais molhadinho eu fiz um leite com chocolate, tá? chocolate 50% se vocês forem fazer com o panetone aí vocês coloquem leite e leite condensado vou dar só uma molhadinha assim, ó pra umedecer esse panetone pra ficar molhadinho que fica mais gostoso aí vocês vão me perguntar eu quero colocar fruta aqui no meio pode, gente fica delicioso aqui dá pra inventar assim bastante coisa ó não vou molhar muito só um pouquinho aí venho com o creme novamente e vou fazer as camadas tá? vou intercalando aqui o creme com o chocotone o panetone ó vou alisar fica um um pavetone assim bem recheadão bem gostoso vem com o creme aqui aí o chocotone fica bem molhadinho com o chocolate imagina isso aqui depois que gelar, gente fica uma maravilha novamente com o chocotone eu coloco inteiro assim que fica mais bonito também, né? ó aqui já vou tirar um pedaço que a minha forma vai ficando mais fina aí aqui você pode colocar os pedaços pra fechar bem não vai aparecer, né? vai ficar como recheio aqui eu usei certinho, gente um chocotone de 500 gramas dá certinho pra essa forma eu vou deixar as medidas da forma aqui, tá? desse refratário umedecer de novo que eu gosto assim de um pavê bem molhadinho que gela hum fica uma delícia já reguei bem aqui e agora eu vou colocar o restante do creme tá? vou espalhando um pedacinho pra depois a gente esticar ele eu fiz duas camadas vocês viram, né? pra ficar bem balanceado ali o chocotone o panetone fica bem gostoso agora essa última camada eu capricho pra ficar bem cremosão aqui só vim ó acertando e fechando todos os espaços e pra finalizar com chave de ouro por cima a gente coloca ganache a minha tá bem molinha que eu acabei de fazer gente, ó que linda bem lisinha hum que delícia vou colocar aqui por cima agora a geladeira a gente gosta de deixar no mínimo as 3 4 horas tá? pra isso aqui fica bem geladinho os ingredientes gelarem bem o creme a ganache aí ele solta todo o sabor bom gente, ó vou deixar um pouquinho aqui, ó pro pessoal raspar eles ficam todos esperando já ó só arrumar aqui, gente e como eu falei pra vocês geladeira até ficar bem geladinho sobremesa já está super gelada ó gente eu deixei mais de 4 horas olha a lateral tá bem geladinha e uma dica que eu dou pra vocês gente sempre façam aí a sobremesa de natal de vocês de véspera pra ficar bem geladinha porque ninguém merece comer né sobremesa quente gelada fica muito mais gostosa agora chegou a hora de decorar eu vou decorar com o que eu tenho aqui em casa eu vou decorar com essas bolinhas de chocolate e também com raspas de chocolate tá eu peguei a barra e raspei mas aqui vocês podem colocar raspas de chocolate podem colocar cereja morango aí vai da ideia de vocês eu vou decorar aqui do meu jeitinho eu vou fazer toda a lateral com essas bolinhas tá olha vou colocando toda a lateral aí no centro eu vou colocar o chocolate raspadinho né porque a gente sempre tem que trabalhar com o que tem em casa e essas são as decorações que eu tenho então vou fazer bem bonito toda a volta com esse chocolate e depois com as raspas e também eu achei assim que vai ficar super com cara de chocotone vai ficar bem bonito já fiz toda a volta e achei que ficou super bonito gente tudo a ver com chocotone né já deixem aí nos comentários que eles acharam da minha decoração qual a ideia diferente que vocês têm aí fica top gente e se vocês tiverem um moranguinho dando bobeira no natal ou uma cereja também vai ficar lindo né mas ó e aqui no meio agora eu vou colocando o chocolate tá eu ralei no ralador normal aquela parte mais lisa e vou colocar toda aqui ó no que sobrou aí fica bem bonito uma textura vai ficar bem legal vou colocar bem devagarinho assim gente ó com bastante amor quando a gente faz as coisas com amor tudo fica bonito né não tem como ficar feio decoração pronta e ficou linda né gente fala sério pra mim ficou muito linda imagina você chegando aí né na noite de natal na ceia na casa de alguém com uma sobremesa dessa vai ser sucesso gente só de olhar assim ó já dá vontade de comer ficou perfeita agora vamos conferir né aqui a cremosidade ó eu vou passar a faca porque eu sou meio enjoada sabe com corte de sobremesa bolo mas você pode tirar com a colher mesmo passar só pra ficar mais retinho que eu gosto ela mais retinha ó gente pela faca você já vê né que a sobremesa está super cremosa não ficou seca do jeitinho que eu gosto pra mim sobremesa tem que ser gelada cremosa e deliciosa e bonita né com certeza tirar um pedaço aqui ai gente eu estou salivando parece ó muito cremosa deixa eu tirar bem com jeito aqui a minha colher tinha que ser daquelas bem grandonas sabe pra pegar um pedaço bem gostoso se você tiver aí na tua casa você pega uma colher bem grande primeiramente quero mostrar pra vocês a forma ali ó onde eu tirei ó que cremosão hum o chocolate o chocotone aquele creme que a gente fez que é super saboroso e olha só o pedaço que cremoso gente ó o chocotone né ou também vocês podem fazer com panetone como eu falei pra vocês fica molhadinho gente ele não fica seco ó ele fica todo envolvido por esse creme ai gente bora experimentar a sobremesa que eu já estou salivando morrendo de vontade ó que pedaço gostoso viram viram aí gente que delícia sobremesa e já vou falar pra vocês hein temos uma playlist aqui no canal só com receitas de natal e ano novo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tá lá tem piru tem salpicão tem outras sobremesas tem salada olha gente muita muita receita deliciosa hein e essa aqui vai pra lá também porque olha ficou muito gostosa muito cremosa e como falei pra vocês durante o vídeo vocês podem fazer tanto com o panetone quanto com o chocotone fica uma delícia gente uma delícia a decoração também fica por conta de vocês olha já vou pedir pra vocês ó compartilharem aí com os amigos pra eles né fazerem também essa delícia aí hum que delícia e a cremosidade gente onde fica a cremosidade hum hum um pedacinho gente só tenho uma coisa pra falar pra vocês dessa sobrineza gente façam aí que a família vai adorar e você que ainda não é inscrito no meu canal já sabe né gente desce aqui embaixo se inscreve ó e já deixa like no vídeo tá bom gente um grande beijo e vou continuar aqui saboreando a minha sobremesa deliciosa até a próxima tchau 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 tchau